Olá crianças, tudo bem com vocês? Eu sou Tia Rose, receba aí o meu abraço, o meu carinho e se quiserem compartilhe conosco como foi sentir o cuidado e proteção de Deus durante a semana. E o tema da nossa aula de hoje é Tocando o Coração. Vimos na semana passada que quando estamos nas mãos de Deus, Ele nos dirige e protege porque estamos ligados a Ele. Mas lembre-se, precisamos entregar o controle da nossa vida a Ele, não é mesmo? E hoje iniciaremos mais um livro, o livro de Neemias. Neemias ocupava a posição de mais alta confiança no reino persa. Como copeiro do rei Artaxés, a sua função era servir e provar o vinho na presença do rei, certificando-se que não estava envenenado. Isso mesmo, esse era o trabalho dele. E hoje aprenderemos que aquele que é restaurado pelo Senhor tem uma vida de oração. E o versículo que vamos memorizar está lá em Neemias 1,11, que diz assim Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Neemias 1,11. Vamos falar mais uma vez? Então, crianças, continue aí, preste bastante atenção na história. Nos vemos na próxima. Beijos! Um ao outro ajudou, meu seu companheiro disse Um ao outro ajudou, meu seu companheiro disse Esforça-te, esforça-te Para adorar o Senhor nosso Deus Decidiram assim, novo tempo fazer E como caíram os muros também Reconstruíram muralhas pra Jerusalém Um ao outro ajudou, meu seu companheiro disse Um ao outro ajudou, meu seu companheiro disse Esforça-te, esforça-te Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Aline e hoje a nossa história vai falar sobre Neemias. Vocês já ouviram falar de Neemias Neemias era um servo de Deus que trabalhava como copeiro do rei A tarefa de Neemias era muito importante Ele experimentava os vinhos antes de servir ao rei para ter certeza que não estava envenenado Já pensou nisso? O rei confiava muito em Neemias Neemias estava distante da sua pátria Mas ele não tinha esquecido do seu povo Um dia Neemias recebeu uma notícia que deixou ele muito triste O povo de Deus estava passando por momentos muito difíceis Os muros de Jerusalém tinham sido derrubados E os portões não estavam consertados E isso era motivo de riso Os vizinhos estavam dando risadas de Jerusalém E isso deixou Neemias muito triste, muito triste mesmo E aí Neemias tomou a melhor decisão que ele poderia ter tomado na vida dele A decisão que fez toda a diferença diante desse problema Neemias orou Exatamente isso Neemias orou e orou por muito tempo Ele disse Ó Senhor, Deus dos céus, olha para mim e ouve as orações que eu faço de dia e de noite Neemias orava dia e noite em favor do povo de Israel Ele orava para que Deus tocasse no coração do rei E o rei deixasse ele ir para Jerusalém para consertar os muros e reconstruir a cidade E vocês sabem que a nossa vitória começa pela oração, não é mesmo? Então Neemias começou orando E quando Neemias foi falar com o rei O rei permitiu que Neemias voltasse a Jerusalém Que benção, não é mesmo? Que nós possamos aprender com Neemias Que nós podemos ser vitoriosos através da oração Se a gente orar dia e noite, a gente pode ser vitorioso Por meio da oração, Deus pode trazer calma ao nosso coração Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa lição Nós te agradecemos porque o Senhor pode nos ouvir Nós confiamos que o Senhor nos ouve Assim como o Senhor ouviu Neemias, Senhor Então que o Senhor esteja conosco nesse momento Que o Senhor nos ajude, Senhor, a te buscar E a tomar essa melhor atitude que é a orar Fica conosco, a nossa família Em nome de Jesus, amém Olá, crianças, eu sou a Tia Flávia E vou fazer com vocês a atividade da lição de hoje Nós vimos que aquele que é restaurado pelo Senhor Tem uma vida de oração Então, nós vamos fazer uma atividade relacionada à oração Para essa atividade, nós vamos precisar de folha sulfite Lápis de escrever e canetinhas A tia fez, olha só Uma menininha orando, tá vendo? Bem simples Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem Se quiser, podem fazer só a mãozinha orando O importante é que a imagem lembre a oração Aí, olha só A tia depois escreveu motivos de oração Então a tia escreveu pela saúde Pela família, por missões A campanha de missões está chegando, hein pessoal? Pelo Brasil, nosso país Pela nossa igreja Por amigos Pela escola Que saudade de ficar na escola, né? Pelos pastores Sabia que é muito importante a gente orar pelos pastores? E também por aqueles que estão doentes A tia também trouxe uma Que a filha da tia fez A Bela E olha que diferente Ela pôs cabelinho Ela fez os olhinhos E também escreveu os motivos de orações dela Muito fácil E muito importante A gente pode até usar essa folhinha Para deixar do lado Da onde a gente faz nosso cultinho Para toda hora que formos orar A gente lembrar pelo que a gente deve orar Um beijo! Um beijo!